Música Caro policial militar, o atual comando na figura do nosso comandante, Coronel Salles e suas diretorias, reconhecendo a importância de cada um de vocês para a instituição e para a sociedade, tem investido em melhorias em nosso hospital. Policial militar, pensando no seu bem-estar, o comando da instituição promoveu relevantes melhorias no hospital da Polícia Militar. Um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais. Música A aquisição de microscópio cirúrgico. Renovação de todo o instrumental cirúrgico. Sistema eletrônico de armazenamento de medicamentos. Reformas nos setores de internação, pronto-socorro e endoscopia. Aqui no Centro Médico da Polícia Militar, nós contamos com vários equipamentos modernos, alguns deles de última geração. Por exemplo, aqui vemos um tomógrafo de 64 canais, que é um equipamento bastante avançado, que permite fazer exames muito rápidos, exames específicos que outros tomógrafos não fazem. O que permite ao Centro Médico buscar a cada dia aprimorar a sua missão de promover, proteger e recuperar a saúde do policial militar com serviços de qualidade. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Vai, vir, vir, vir para Médico. E um espaço tranquilo. Obrigado.